A CIDADE NO BRASIL Me tem bastante dia Com nada não tá bem bom Baixi de inspiração Me tá pura batraca antiga Pagou só aia-riba Me tá rara de pafora Pera-me patente a Yura Moço que tá aia-riba Chis manda-me força Me tá tendo artes Me tem com que dá praia Me tem com que dá praia Não tem uma luz Me tem com que dá praia Minutada, mirem luz Eu sou de casa Eu tenho a 4C Ruiz Eu tenho 2Ds Me tenho que ter praia Me tem com que dá praia Me tem com que dá praia Me tem com que dá praia Minutada, mirem luz Eu sou de casa Eu sou de casa Só aia-riba Mas não tem uma luz Naia-riba Pra fome tá hard e perro me batem tá frus Me zoa tá calando, me camina de cruz Aí tá também que papo ajudá-me Tres cêndes tem um luna baila-gami Aí me vela quanto falta potássí Dia cubo ou não a cera guacibrami Forti, baby, tu tá voa cargá-me Tá vela a guacpá-me, e vela a criá-me E eu vou to duerme, cubo só no tá aqui Agora com o mestre, tá quente vai ajudar-me Tá quente vai ajudar-me Agora me tá malo, tá quente vai guacpá-me Agora com o Mikai, tá quente vai lantar-me Agora com o tá tristo, tá quente e consulá-me Tá bem, dark days, eu tenho que dar praia Me tenho que ter no FM e não mach de luz feito Se o dia não tá escuro, me nota, me reluz Pra mim me salí, tá com a corda, a raça e cruz Tá bem, dark days, eu tenho que dar praia Me tenho que ter no FM e não mach de luz feito Se o dia não tá escuro, me nota, me reluz Pra mim me salí, tá com a corda, a raça e cruz 2018, você sabe quanto me odiado E durante anos na batalha é o mais malo Nunca mais penso que o dolor lo cambiamos Mucho menos 2 pro aqui tá já aqui De 2 semanas de tempo não é pra nada fácil Eu vou me tapar um ataque de hielo dame Ainda me empolgare, sei que é que passa fosto E também que você é marido e me atende outro Perturaύva com alguns weedes Existem algunsinguementes меня mais Eu ainda conheço Eu sempre conheço Amém Eu sempre bem Seguração Eu nunca me odiemo Minha 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 Obrigado.